Omar Salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, Omar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Se inscreva no canal e ative o sininho.